que vocês vão encontrar coisas sólidas, né? Não termine o dia de hoje, cola ali, Anderson, lá. Não termine o dia de hoje sem assistir Yuri Bezmenov. Por favor, eu faço esse pedido de joelhos pra vocês. Yuri Bezmenov, tem vários vídeos dele no YouTube, vários, vários. Ex-agente da KGB. Foi ele quem introduziu os gurus da Índia para os Beatles. Como membro da KGB, ele fala, naquele vídeo ali, de 2 horas e 29 minutos. Ah, ela é muito, então fica burro. Continua burro e continua sendo enganado. Ah, 2 horas é muita coisa, então continua burro, não reclama depois não, tá? Aquele vídeo é uma compilação de todas as entrevistas e palestras do Yuri Bezmenov de 2 horas e 29 minutos, onde ele explica a teoria da subversão. Como que os comunistas estudaram a estratégia de você utilizar todo um controle comportamental hegemônico para fazer como faz o judô. As artes marciais em geral. Você não usa a sua força contra o seu oponente. Você usa a força do seu oponente a favor de si. Ele vai explicar que na sociedade existem conflitos que são naturais. Sempre haverá conflitos dentro de uma sociedade livre. Livre. Você não tem conflitos. Já viu briga, discussão, debate na Coreia do Norte? Você não vai ver. Não, você não vai ver na Coreia do Norte. Pô, teve um debate interessantíssimo na Coreia do Norte, você não vai ver. Ah, o fulano discordou. Ontem eu fiquei conversando aqui com o Pontes, maior tempão, estava discordando de um ponto, eu falando, explicando para ele. País livre. Um país livre você debate. Na Coreia do Norte você não tem debate. E aí o que eles fazem? Nessa teoria da subversão do Yuri Besmerov, que eu quero que vocês assistam depois. Eles vão lá e inflam os grupos. Vai lá, briga mesmo, vai, vai, vai. Não deixa não. Você é negro? Luta contra o branco. Você é índio? Luta contra o negro, luta contra o branco. Luta contra todo mundo. Infla as minorias. Cria o caos. Cria o caos em todos os grupos discordantes. Depois você aparece. Sem polarização, por favor. Nós precisamos de paz, sabedoria, retidão, prudência, sofisticação. Eles vendem a pílulazinha para você. Eles mesmos criam o problema. Eles vão lá e te dão a solução. Suprimindo toda a sua liberdade. Eu quero resgatar da memória de vocês. Anderson, bota no Google. Guerra Cristera. E compartilha a tela para o pessoal aí. Eu estou vendo padres choramingando na internet porque não podem celebrar a missa.